Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor A gente vai, então Tá, mas não vai ser agora, vai ser mais tarde Mais tarde, tipo, umas nove Pode ser Então é isso, tá? Prepara as camisinhas Pra hoje Ouro come até amanhã de manhã Ela é preparando essa menina, essa pica Ela é demais, joga essa xereca Tompa, pica, ela, toma, pica, ela, toma, pica, ela, toma, pica Pica na xereca Pica na xereca Tompa, pica na xereca Tompa, pica, ela, toma, pica Pica na xereca 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 Pai, vem cá Cê sabe que eu sou liso, sem camisinha não Engapou bispa, não dá bis Engapou bispa, não dá bis Engapou bispa, não dá bis Cê sabe que eu sou liso, sem camisinha não Engapou bispa, não dá bis 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 Salame, mingue, a safada escolhida dessa noite foi você. Bonito, mingue, salame, mingue, a safada escolhida dessa noite foi você. Bonito, mingue, salame, mingue, a safada escolhida dessa noite foi você. Escuta aí, escuta aí, ó. Eu vi 10, amor. A gente vai arrumar, então. Tá, mas não vai ser agora, vai ser mais tarde, vai ser mais tarde. Tipo, umas nove. Pode ver. Então é isso, tá? Prepara as camisinhas pra hoje. Ela é preparada, essa menina, essa pica. Ela é demais, joga essa xereca. Tompa, pica, ela, toma, pica, ela, toma, pica, ela, toma, pica, ela, toma, pica. Pica na xereca. 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 Pai, vem cá. Cê sabe que eu sou liso, sem camisinha não. Cê sabe que eu sou liso, sem camisinha não. Pica na xereca. Littonite Uhud Dunite Afarada escolhida de essa noite foi você Uuthoolittle Afarada escolhihida de essa noite foi você Amém.